Oh, joga, agora joga pra cá da minha, joga! Eita! Oh, mano! Oh, oh! Dessa vez é pesado, hein? Pesadíssimo! Combinando com o francês aqui que nós vamos desmontar a bicicleta do Brutinho, tirar as rodas e quando ele fica furioso com o francês, nós ainda vamos jogar na água, né não? Vamos jogar na água! Quero ver a reação dele com o francês, hoje ele te pega, viu? Então o Brutinho tá na casa dele, nós vamos passar lá, pegar a bicicleta sem ele ver, desmontar e ainda vamos jogar na água. Então, galera, deixa muito like aí e nos siga no Instagram. Os nossos Instagrams vão estar aí na descrição do vídeo, lá é a rede social que a gente mais usa pra conversar com vocês, receber perguntas de vocês. Bora pro vídeo? Não fala não, ó. Bora pro vídeo! Vamos lá, acabar com a bicicletinha. Ei, se a gente jogar a bicicleta na água e acabar, nós vamos ter que dar outra por Brutinho, não. É, ok. Galera, já mandamos o francês de pegar a bicicleta na garra do Brutinho. O Francês foi, a bicicleta tava lá fora, eles vêm trazendo. Nós vamos desmontar ela agora e quando nós desmontar, nós vamos jogar na água e o Francês vai buscar o Brutinho pra ver. Nós com a bicicleta toda desmontada e nós jogando na água ainda, né? Pois é, e esse lago aqui é bem perto da casa do Brutinho, né? Bem perto. Aí como o dia é bem cedo ainda, ele já acorda e já acorda e já vai direto pra o celular, né? Pra jogar fritado, tá lá dentro do barco. Agora nós vamos ver. Então meta o like aí, galera. E aí, Francês? Bora desmontar toda nada? Não, não, não. Demorou? Francês tá querendo ser responsável por desmontar. A mãe do Brutinho saiu lá na beirada daqui. Ela tá sabendo, né? A mãe do Brutinho? Sim, tá sabendo. Desmonta, 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 desmonta. Agora? É, vai acabar aí. Mostra, pô. Quando tiver desmontado, tira as rodas, tira. Por aí tira tudo que tu puder. E aí, Francês? Rapaz, tu cuida ali. E aí, fica ali hoje, rapaz. Você não vai aparecer lá na porta. Olha... Não vai aparecer como que ele vai aparecer? Não sai do jogo por nada. Que bonito. Que bonito. Vai ficar pra tirar aí. Bora, galera. Bora meter o like aí, ó. Vamos desmontar o bicho aqui, ó. Já tiremos uma roda. Deixa eu ver que vai ficar com uma peça. Será que você correu daqui da mão? Uhum. Bora, Faça aí. Bora, bora. Vai ficar com uma roda também. É. Vai ficar com uma roda. Vai ficar com uma roda. A roda do Brutinho? Isso. É com uma roda dele. Olha, rapaz. Bora, rapaz. O que eu quero é só o bagaço, rapaz. É aí, porra. Galera, se acabar, nós vamos dar um jeito de comprar outro Brutinho, né? Não é, Marcelo? É. Mas o importante é ele ver a bicicleta aqui. Só o bagaço. Bora, rapaz. é o bagaço. É quase um bagaço. Olha, 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 olha... É muito bom, cara. Olha, olha, olha. Agora grita aí, olha. Aqui já já tá bom, galera. Tem mais duas rodas aqui... Não vai ter mais vai. Não vai ter mais. Eu tava com o fone que o . Não é melhor ir buscar ainda. Grita aí, não? Grita. Grite! Eeeeeee! Bota a câmera pra lá Dá rola, dá rola Não nos roda aqui, não é não? É, pode ser pô Tá bagaceira danada Vai correndo Marcelo, corre porra, corre Dois mil anos depois Eeeeeee! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui rapaz? O que aconteceu aqui rapaz? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Isso aí, isso aqui é uma roda É uma... É uma bicicleta desmontada Que nós estamos montando Eita, eita Pula lá rapaz Eita, nem de onde Sai com a bicicleta Vai buscar, vai! Minha roda Minha roda Minha roda Minha roda vai pessoal, joga a roda! joga! joga! joga, meu pai! bicicleta, p***a! já pega a roda e roda para lá do outro lado, p***a! vou deixar, joga você, joga você! opa! opa! joga, joga na roda! joga, me dá outra bicicleta, vou colocar eu vou te dar outra? tchau esta, mas longe para eu ir buscar lá bota!! bota para lá do outro lado 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 É isso aí, se lascar, pelo amor de Deus. Lasca o carro pra cima. Gol! Você tá achando o que da vida? O que foi que eu fiz pra tu fazer isso aí com eu? Opa, opa! Ei, françalho. Sai de casa. Ó, ó. Você já sabe você irá me dar bicicleta nova, não sabe? É, porra. Você já tá sabendo você irá me dar bicicleta, não, cabrinho. Muda nada. Peraí, chama a polícia, chama a polícia. Bora, pega essa corra aí, me ajuda. Vai, 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 ajuda, 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 ajuda. Ai, não, meu, não vai te pegar essa desgraça, não. Agora você irá me dar sozinho também, cabrinho. É, irmão? Opa! Você acordar uma vez que ninguém faz, amor de Deus. Eu errei isso agora. Ai, mano, você ajuda aí, velho. Agora eu vou recarregar a garrafa que eu não vou cair a roda. Ó, diabo. Se esse pneu acerta, por favor, maldito. A roda, a roda, a roda. A roda. Ia derrubando. Vamos fazer bagaça, você vai cair a bicicleta, meu Deus. É, irmão, esses caras, velho, pelo amor de Deus. Vamos arrastar aqui até amassar toda, logo. Amassar aí, corre-me da outra, que já sabe isso, tá? Olha a roda onde já está. Olha a roda. Pega. É pra eu sair, meu Deus. Olha, parei. Parei, parei. Eu me lembro que tem uma bicicleta que não é, hein? Toma cuidado, viu? Parei. Ah, que desgraçado, não. Cadê a cela? A tela? Cadê a cela? Tu tá andando... Ei, tá fogão, olha. Sumiu na água. Fogão, é a bichinha, olha. Deixa eu quebrar isso aí na tua cabeça, pra tu aprender o que é bom. Parei, parei. Ah, que desgraçado. Agora como é que o mundo tem feito, velho? Vem fazer o que com isso aí? Aí, aí, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Olha, 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 olha. Que estara. Ah, cara. Essa daí doeu, viu? Ah, cara. Olha, menino, nós estamos batendo isso aí pra goiá. Vocês não comprem. Agora quer dar aqui, eu quero. E aí, filha, filha, não sai do que desmontou aqui, não. É, ele é saco, eu desmontei. Aí, aí, montar é você. É, filha, não sai do que desmontou. Foi para sair do que desmontou. Ah, rapaz. Ah, rapaz. A cela, nossa. A minha cela, outra. Ah, não, rapaz. Olha, olha. Vamos botar as notas quebradas lá. Oh, joga, joga pra casa mesmo, joga. Eita. Oh, mano. Oh, mano. Olha, Luzete. Espera aí. Bota aqui. Graçado. E a bicha trabalhando lá. Desce, menino. Não tem coragem, não. Eu vou deixar agora. Eu vou deixar as rodas aí lá pro meio. Eu vou entrar dentro dessa água aí uma hora dessas não é bom, não, viu? Tu vai levar. É que agora eu vou andar nisso aqui com uma ainda, pelo amor de Deus. Ah, sim, pô. Pera aí, pera aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Vou nem dizer. Vai sentar em quê? Olha, olha. Olha, roda aqui. Olha, escuta o que eu tô te falando. Você vai me dar outra, ouviu? Vou. Você vai me dar outra. Eu tô fora. Foi pra frente a ele que desmontou. Eu não assumo esse bió. Tá? Tá bom, Rola. A roda tá indo lá. Agora eu vou serra e montar aí. Vai me dar outra. Vem aqui, rapaz. Ah, ou monta a minha, me dá outra. Vem cá, rapaz. É brincar, rapaz. Tá gravando ali, rapaz. Olha aqui, rapaz. Bora, rapaz. Bora, pô. Olha o moleque. Olha, vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vai lá, pode desmantelar o bichinho todo, hein? Desmantelar o que? Uma bichinha. Tá louco, né? Dá a bicicleta nesse cavalo. Vai, bicicleta no meu lado. Pronto, galera. A bicicleta já tá montada aqui no Brutinho, hein? Tá boa. É, Brutinho. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Obrigado.